Galera, já imaginou em jogar numa liga onde todos os times principais aí do mundo estivessem reunidos? É isso que vamos trazer pra vocês na atualização agora da Multiliga BrasFoot 2021. E pé direito! Gol! Bom galera, então nós temos aqui o BrasFoot 2021, vocês podem ter quantos BrasFoot vocês desejarem, beleza? No seu computador. Vamos trazer também o vídeo pra mobile, né? Vamos explicar aqui os detalhes de como funciona essa Multiliga. E depois vamos estar lançando também a versão mobile pra vocês jogarem no celular. Porém a versão mobile é mais limitada, né? Vocês podem baixar aí o outro BrasFoot, instalá-lo novamente e vamos estar fazendo o tutorial que a gente vai mostrar aí no final do vídeo. Mas fica até o final e veja se você vai gostar dessa Multiliga, se você quer se desafiar aí jogando BrasFoot e vê aí como você pode estar baixando depois então no final do vídeo, beleza? Bom, o jogo não vai precisar registrar novamente porque o registro fica a salvo aí na versão do Java, né? Versão 7, inclusive estamos deixando o link pra vocês baixarem. A versão 7 corrige o bug aí de salvamento infinito, carregamento infinito, beleza? Então, baixem a versão 7 que resolve esse problema. Bom, temos aqui na Multiliga 25 ligas, galera. A gente aconselha vocês a marcar todas as ligas e deixar nas configurações, ó. Vamos mostrar aqui, ó, todas as ligas, exceto a do Brasil, vocês vão deixar nessa configuração aqui, ó, 24 times com 3 rebaixamentos, beleza? A gente vai explicar o porquê. Vamos aqui então, ó, todas as ligas vocês vão marcar 24 times em cada liga. Vocês vão ver que tem time aí, ó, suficiente pra marcar 24 times, né? E os que tiverem aí apenas 25, ó, vocês deixam apenas um rebaixamento. De qualquer forma, a gente vai tá deixando pra vocês fazerem download dessas duas pastas, né? Que são as configurações aí dos nacionais, né? Confiram somente se o seu arquivo aí, ó, é CFG. Se for CFG, vocês podem colar aí essas ligas que vai tá correto, beleza? E a mesma coisa se dá com os estaduais, galera. Aqui, ó, vocês vão ver que os estaduais estão separados aí, né? Vamos explicar como ficou a configuração dos estaduais, mas vocês deixem, ó, aqui de acordo com cada estadual o número de times, por exemplo. Aqui temos 11 times, deixamos 11 na primeira divisão. As divisões aí que tem mais times, igual aqui na Bahia, ó, no estadual do Bahia tem 18 times, a gente acrescentou ali duas divisões. Mas se você também preferir, vamos tá deixando aí o link pra vocês, né, o configuração dos estaduais. Se for esse arquivo, galera, o arquivo CES, né, CES, vocês podem colar aí tranquilo e vai tá atualizado aí de acordo com a configuração nossa aqui, beleza? Bom, aqui agora em competições internacionais, ah, antes disso, galera, podem pôr aqui em configurações, ó, e desmarquem essa opção, ó, usar grupos reais se possível, beleza? Podem desmarcar aqui. Nos regionais, deixem os quatro aqui selecionados e se você desejar, pode deixar ticado aqui, ó, essa opção de sempre ser convidado, beleza? Fica a critério aí de vocês, eu vou deixar aqui pra vocês verem como funciona. Aqui em jogar taças internacionais de clubes, deixem desmarcada essa primeira opção, ó, primeira temporada, quando é possível usar grupos reais, deixem desmarcados, ok? No Brasileirão, vamos mostrar a configuração do brasileiro, esqueci de falar aqui, ó, no Brasileirão vocês vão ver que tem 554 times. O que são esses times? As configurações deles vão ficar assim, galera, a Multiliga vai ser aqui no Brasil, beleza? Porque tem o estadual, tem o regional, então tem mais competições. Tem aqui a Multiliga Série A, com 24 times também. Tem a segunda divisão aqui, ó, Série B, com 24 times também. Já na Série C, incluímos aqui 64 times e na Série D, 68, pra aproveitar aí o máximo de times do Brasil, né? Que são 554. Não chega aqui a nem 200 times, né? Que a gente tá usando. Porém, pra se classificar aqui, vai ter que ir bem nos estaduais, né? Caso você pegue aí um time inferior, tá certo? Mas, fica a critério de vocês, se quiser mudar as configurações. A gente deixou aqui, ó, 24 times pra ter mais jogos. Quando o time joga mais, eles evoluem mais, né? Os jogadores evoluem mais. Por isso aqui também, deixando essas opções aqui, ó, essas configurações de 24 times nos outros campeonatos, vão dificultar ainda mais aí o jogo, porque todas as ligas vão ter times aí evoluindo ainda mais, tá certo? Aqui nas configurações internacionais, né? Vocês podem optar por desmarcar aqui também. Eu opto por não jogar competições de seleções. Mas, se vocês quiserem, podem marcar aí que vocês vão continuar jogando. Copa do Mundo, Copa América, Eurocopa, né? Como tá acontecendo aí na vida real, beleza? Fica a critério, então, de vocês. Aqui no sistema de salário, eu deixo mensal. Sistema de força dos jogadores, modo clássico, tá bom? Porque aí o jogo roda melhor. Vocês vão ver também que o jogo, ele tá mais leve, porque são cerca de 1.500 times, né? Não vai pesar. 25 ligas. Os times principais, galera, estão no Brasileirão. A Multiliga aí com os principais times do mundo, né? Vou selecionar aqui o Brasil, né? Se vocês quiserem jogar com os outros times, também não tem problema. Escolher um time aleatório, no nome de treinador, ó. Vocês podem escolher quantos treinadores vocês desejarem, tá bom? O jogo não limita isso. Vocês podem adicionar treinador à vontade. Vou aqui iniciar o jogo. E aqui já saímos com o Argentino Júniors, galera. Olha que legal. E vamos disputar, ó, a taça Rio-São Paulo, que é o regional, né? Nós vamos ver como ficou. Bom, aqui então tem o Argentino Júniors. Se vocês forem ver aqui a classificação, ó. O regional, galera, Rio-São Paulo. Temos aqui os times, ó, da Argentina e do Brasil. Então é meio que uma copa aí, ó, entre Brasil e Argentina, né? Esse regional Rio-São Paulo. Porque nos estaduais, vocês vão ver aqui, ó, que os times brasileiros, eles ficaram no Campeonato Paulista. Por exemplo, aqui, ó, na quarta divisão, é os times aí que estão na quarta divisão do Paulistão. Ou melhor, né, do Brasileirão, né? Os times estão na quarta divisão do Brasileirão. Na terceira divisão do Paulista, são 20 times também que estão aí, ó, no Campeonato Brasileiro, na terceira divisão, ó. Vocês vão ver. Tem ali o Figueirense, né, o Botinha. Na segunda divisão, vocês vão ver aí os times que estão na segunda divisão do Brasileirão. A gente transformou aqui o estadual meio que um Campeonato Nacional, né? Aqui tá os times da segunda divisão do Brasileirão, na segunda divisão do Paulista. E no Paulistão da primeira divisão, galera, está aqui os times da Série A do Brasileirão, ó. Estão todos eles aqui no Paulistão, beleza? Nos outros estaduais, olha como ficou, ó. Aqui no Carioca, vamos mostrar o Carioca aqui, ó. Está os times da Argentina. A Multiliga, então, foi separada aí pelos estaduais, né? Legal, ó. Então, por isso que o torneio Rio-São Paulo acontece aí com o Brasil e a Argentina, beleza? Vamos ver quem vai ser os campeões. Tem a segunda divisão também do Carioca, ó. Pode ver ali alguns times do Carioca. E vamos mostrar todos aqui pra vocês, ó. No Acre, galera, ficou aqui os times da Bolívia, né? O The Stronger tá ali, ó. Jorge Wisterman, né? Legal. Já aqui na Alagoa, em Alagoas ficou os times da Bélgica e tem alguns outros ali também, né? Tem o Krube Brugio, tem o Celtic, né? Também tá aí, ó. Da Escócia, Rangers, né? Underlet, beleza? Agora vamos ver aqui o outro, ó. Amapaense. Amapaense ficou os times da China e do Japão, ó. Também estão aí, ó. Tem o Raja Casablanca ali de Marrocos também. No futebol baiano ficou aqui os times alemães. Tem aqui a primeira divisão da Alemanha, né? O Bayern de Munique, Borussia, Leipzig. Na segunda divisão tem o restante aqui dos times, beleza? Vamos ver aqui mais, ó. O Brasileense. Brasileense está os times portugueses, ó. Porto, Sporting, Benfica. Tem a segunda divisão também ali, ó. Dá pra subir aí, ter acesso pra primeira. No Capixaba ficou aqui os times da Rússia e também os times, se eu não me engano aqui, da Croácia, né? Ó, Dinamo Zagreve. Tem o Rubim Kazan ali, CSK Moscou, Zenit, né? Tá legal, ó. Ó, o Carioca a gente mostrou pra vocês aí, o futebol argentino. Catarinense ficou o futebol holandês. Tem o Ajax ali. O Catarinense e o Cearense. O Cearense ficou os times franceses. Ó, PSG, Lille, Limpique, Mazelle com Gerson já, né? Lyon. Tem aqui a Série B do Cearense, né? A segunda divisão. Beleza? Tem Bordeaux ali. Bem legal. No Gaúcho, o Gaúcho tem três divisões e são os dos times espanhóis, né? Os times espanhóis estão aqui no Gaúcho, ó. Podem ver aí, 20 times, né? Na primeira divisão. E aqui na segunda divisão também tem, ó, se eu não me engano são 18 times, tá bom? E tem a terceira divisão ainda aí, o futebol espanhol, né? Quem sabe a gente não acrescente mais aí times, né? Porém vai dificultar ainda mais aí pros times brasileiros, né? Que o pessoal aí, os inscritos gostam de pegar. Aqui no Goiano, tem os times ingleses. Lá em Goiás, os times ingleses estão jogando e tem também duas divisões, ó. Bem legal aí. E tem também rebaixamento aí pra terceira que tem um time sobrando. No Maranhense, tem os times do Chile. Vamos ver aqui, ó, Mineiro. O futebol mineiro tá os times italianos. A gente vai explicar o porquê que a gente colocou cada time aí nessas estaduais, beleza? Tem a segunda divisão também, ó, o italiano ali. No Paraense, está os times da Colômbia, se eu não me engano, né? Atlético Nacional, Júnior Barriquilha, né? Américo de Cali. Tem a segunda divisão também aqui, ó, Santa Fé, Independiente Medellín. Paraibano, está os times do Uruguai, né? Aqui, ó, tem o Nacional, Penharol ali. Tem a segunda divisão aqui também do Paraibano, né? Liverpool, Uruguai ali, né? River Plate do Uruguai, no Paraibano. Paranaense, está os times da Grécia e alguns outros times, né? Da Noruega, se eu não me engano, e também da Polônia, tá certo? Vocês vão ver aí no Paranaense. O Paulistão está aí com os times brasileiros, né? Com 80 times brasileiros, praticamente, né? No Paulistão. No Pernambucano, está os times, ó, da Turquia. E tem também outros times, galera, que a gente misturou aqui, ó. Por exemplo, o RB Salzburgo, né? Da Áustria, está aqui, né? Porque são poucos times lá conhecidos. Então, a gente fez uma misturada aí em alguns estaduais, né? No Piauí, vai jogar o Barcelona de Guayaquil, o LDU, né? Os times aí do Equador, tá certo? Tem também aqui, ó, Potiguar, está os times do Paraguai, né? Tem o Serro Portém, Olímpia, Guarani, Libertá, né? Está ali no Potiguar. Rodonense, está os times da Venezuela, né? Se eu não me engano, beleza? Tem aqui o Roraimense, né? Que está com os times mexicanos. E alguns outros árabes, né? Times árabes, Emirados Árabes estão aqui também. E tem duas divisões, né? Inclusive, o Aldo Al, esse time que o Dudu está, né? Também está ali, só que na segunda divisão. No Sergipano, está os times dos Estados Unidos, hein? Estados Unidos e Canadá estão aqui jogando no estadual do Sergipe, ó. Tem ali o Orlando City, que está na segunda divisão. Dependendo aí de como começasse o jogo, talvez esteja algumas mudanças, né, galera? Porque tem times que estão no mesmo nível e acabam aí o jogo salvando eles na primeira ou na segunda divisão, beleza? Então, talvez não esteja tão parecido aqui igual o nosso, né? O Sumatogrossense está com os times lá da Ucrânia e outros times também, né? Misturado aí, ó, da Dinamarca. Vocês vão poder ver. E tem duas divisões? Não, esse só tem uma. E para finalizar o Tocantins, tem times aí da Sérvia, né? E outros times também que vocês vão poder estar analisando. Bom, quando vocês verem aqui o regional, ó. Vocês vão ver que no Rio São Paulo vai jogar quem está no estadual do Rio, Rio de Janeiro, né? O Carioca contra os times paulistas, né? Que os Cariocas são os Argentinos e os Paulistas são os times brasileiros. Também aqui, ó, o Suminas. Vocês vão ver aqui os times espanhóis contra os times italianos, galera. Olha que legal. Então vai ser um jogo bem interessante aí. Tem também times holandeses, hein? Que entraram aí no Suminas, né? Times do Sul contra times de Minas Gerais. Também tem a Copa do Nordeste. Muitos querem saber quem vai jogar a Copa do Nordeste, ó. São os times alemães e os times franceses, hein? Vamos ver o Neymar aí e o Lewandowski jogando a Copa do Nordeste, galera. Que legal. A Copa Verde aqui, ó. Tem os times ingleses. Tem aqui uma mistura de times ali da Rússia, né? E times portugueses também. Tá certo? Tem os times também aqui da China que entra pra jogar. Nacional aqui, ó. Atlético Nacional. Está ali também da Colômbia, né? Tá bem legal aí o jogo. América do México. Quero ver quem vai conseguir aí vencer nos regionais, né? E o estadual também é meio que uma liga nacional aí pra cada divisão, beleza? Aqui no Nacional, galera, vocês vão ver, ó. Brasileirão. Quatro divisões. A quarta divisão aqui não foi ainda definida, né? Tem que ver a pontuação aí dos estaduais. Quem for bem. Ou até mesmo na Copa, né? A Copa do Brasil também ainda não foi definida porque precisa aí, né? Sortear pra ver quem foi bem, né? Vocês vão ver aqui, ó. Não foi ainda definido. Mas quem está na terceira divisão, na segunda e na primeira? Vamos ver, ó. Na terceira divisão. Temos times aqui como Benfica. Arsenal foi parar lá na terceira. Ai, que interessante. Vila Real, Atlético Mineiro, hein? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense estão na terceira divisão. Junto aqui com São Paulo, Roma, Azeia aqui, Júnior Barriquilla. Olha que interessante. Celtic, Mônaco, Ledes ali. Tem o Santos, Olimpiakos. Até o Ceará tá ali também. Vai ser difícil essa disputa. O jogo deu uma bugada aqui, mas dá pra ver. Ó, Fluminense, Cubre Brugge. Bem legal aí, galera. Tem Lásio. Tem uns times aí que dá pra pegar bem, hein? Na terceira divisão, ó. Valência. Interessante aí, ó. Então, são 64 times aí disputando pra ver quem vai avançar pra Série B. A Série B tem 24 times e vamos ver se tem time brasileiro, ó. Vamos ver aqui, então. Temos Atalanta, Bayer Leverkusen, Boca Juniors. O primeiro time brasileiro aqui é o Grêmio, né? Tá em ordem alfabética, ó. Grêmio. Tem aqui também só o Grêmio, hein, galera? Só o Grêmio, então, pra representar o Brasil na segunda divisão, hein? Tem Sporting ali, tem River Plate, Napoli. Não vai ser fácil aí pra equipe do Grêmio, hein? Só time maço aí na Série B. Times que já ganharam campeonatos importantes, né? Tem Milan, tem ali Everton ali, ó. Boca Juniors, né? Leverkusen. Então, na Série A, galera. Vamos ver quem tá aqui na Série A. Olha só. Temos a Jaques, Atlético de Madrid, Barcelona, Bar de Munique, Chelsea e Flamengo. Está aqui. Internacional está aqui. E Palmeiras, galera, está aqui. Olha que legal, hein? Três times aí pra representar o futebol brasileiro na primeira divisão. Será que eles vão conseguir permanecer aí? Quem quiser pegar esses times, ó, fica à vontade aí. Mas vai ter que fazer história, né? Somente quatro aqui se classificam pra jogar Libertadores. Que a gente vai mostrar como funciona Libertadores, beleza? E está aí, galera. Então, ó. Os times brasileiros numa multiliga, tá certo? Pra gente fazer aí um desafio no Brasfoot, né? Será que a gente consegue trazer um time lá da quarta divisão pra jogar ali, né? Na primeira divisão. Quem sabe ganhar a Libertadores? Tem o São Paulo aqui. Tem o Santos, ó. Tem o Ceará. Então, pega aí seu time e leve ele pra elite da multiliga. Vamos ver se vocês conseguem, né? Está aí bem legal. Bom, as outras ligas aqui vocês vão ver, ó. Por exemplo, tem aqui na Argentina. Tem na Alemanha. Tem na Bélgica. Bolívia. Por que a gente colocou essas ligas aqui, galera? Quem está nessas ligas? Bom, vocês viram aqui que a multiliga já tem um desafio e tanto, né? Que é você conseguir aí trazer seu time na multiliga, né? Ganhar aí de times que são principais na Europa, no mundo, né? O Chelsea que foi campeão aí da Liga dos Campeões, né? Tem o Bar de Munique ali que vem forte sempre. Real Madrid, Barcelona. Então, tem vários time-maços aí, ó. Manchester City, United, né? Bom, já é um desafio você trazer seu time aí pra Série A do Campeonato Brasileiro. Agora com essa multiliga. Pra dificultar, galera, a gente colocou os times que foram campeões tanto da Libertadores como da Liga dos Campeões nos últimos 20 anos aí, né? Do século XXI, beleza? Do ano 2001 até o 2021, por exemplo, ó. Aqui na Alemanha, vocês vão ver, ó. Que três vezes o Bar de Munique foi campeão da Liga dos Campeões. Que foi em 2001, 2013 e 2020. Recente aí, Bar de Munique. Esses times, galera, são os times lendários. Aí vocês vão ver aí que tem Filipe Lan, Ribery, Robben aqui no 2013, né? Que foi o time campeão lá em 2013. Vocês vão ver aí no Bar de Munique 2020, que tá quase o time completo aí, né? Filipe Coutinho estava lá também. Já aqui na Argentina, ó. Vocês vão ver também que tem o Flamengo de 2019, né? Que foi campeão. E os três Boca Juniors aí campeão nas datas que estão seguindo aí o nome de cada time, né? Beleza? A gente colocou os times brasileiros campeões em outras ligas porque o Brasileirão tá feito ali a multiliga, tá certo? Então vocês vão ver que esses times estão super aí evoluídos, tá certo? Principalmente aqueles que ganharam o Mundial de Clube. Eles vão estar no nível ainda superior. Pra ter um desafio tanto aí, né? Vocês vão ver que a gente separou assim, ó. Porque aqui na Argentina se classifica quatro pra Libertadores. Por isso que a gente colocou somente quatro deles. E o resto é tudo time aí, galera, que não vai ter interferência nenhuma. A gente vai simular pra vocês verem aí, ó. Os times Champions Game não vai ter interferência em nenhum campeonato. Aqui na Alemanha, ó. A maioria é Champions Game, mas não tem interferência, tá certo? Só se classificam três ali pra Liga dos Campeões, né? Da Alemanha. E os outros não vai ter interferência. A gente vai mostrar como que é escandalosa essa diferença aí. Na Bélgica só se classifica um. Por isso a gente só colocou ali o Chelsea de 2012, né? Que foi campeão aí. Porém perdeu para o Corinthians no Mundial de Clube, né? Inclusive o Corinthians, galera. O Corinthians de 2012 está aí também com Emerson, Sheik, Danilo e vários outros, beleza? Na Bolívia tem aqui o LDU, que foi campeão em 2008 em cima do Fluminense, né? E o Olympia de 2002, né? Talvez muitos aí nem eram nascidos ainda ou estavam nascendo. Tem dois que se classificam na Bolívia, por isso tem dois times ali. Os outros são Champions Game. No Canadá, na China, no Marrocos e na Nova Zelândia a gente vai mostrar aí, galera, que é um desafio a mais, beleza? Por enquanto a gente vai mostrar somente as ligas que classificam para Libertadores e para Liga dos Campeões. Aqui no Chileno, por exemplo, River Plate de 2015 e Palmeiras de 2020, hein? O Palmeiras aí recém-campeão em cima do Santos, né? Está aqui. Vão se classificar tranquilo porque os outros times não se influenciam, né? Então, esses times, galera, sempre vão estar na Liga dos Campeões. O que vai dificultar ainda mais aí, caso você leve o seu time para a Série A aí da Multiliga. Se classifique para a Liga dos Campeões, ou melhor, para Libertadores, né? Nesse caso. E vai jogar contra eles. O campeão da Liga dos Campeões vai jogar contra o campeão da Libertadores. A gente vai ver aí depois mais para frente, beleza? Então, ó. Está aqui então os times da Chile. Os times da Colômbia. Aqui, ó. Tem o Corinthians 2012 e o Atlético Nacional de 2016, tá certo? Tem o Borges ali, né? O Borges, que é do Palmeiras hoje, estava lá. O futebol no Equador está o San Lorenzo e o River Plate de 2018. Vamos ver aqui, ó. O espanhol tem aqui times do Barcelona, né? Que foi campeão em 2006, 2009, 2011 e 2015. Que vai estar com Neymar e Suárez lá no Barcelona, hein? Neymar novinho lá voando no Barcelona. E esse Barcelona vai estar lá com o time do Xavi, né? Iniesta, que foi campeão em cima do Santos no Mundial. Inclusive, o Santos vai estar aqui também, né? Então, está aí, galera. O França, temos o Real Madrid lá de 2016 e o Milan de 2003. No futebol holandês aqui temos o Real Madrid de 2017. Só um time porque somente um se classifica, tá certo? No inglês, ó. Temos Chelsea, dois Liverpool, né? O de 2019 e o de 2005. E o Manchester United com o Cristiano Ronaldo de 2008. Olha que legal. Vai ser um desafio tanto aí, ó. No italiano aqui tem a Inter de Milão e o Milan de 2007. A Inter de 2010, tá certo? No Marrocos, não. Vamos mostrar agora. No Paraguai, ó. Tem o Santos de 2011 e o Estudiantes de 2009 aí pra vocês. Peruano. O futebol peruano tem o Internacional de 2006. São Paulo de 2005. Esses aí não poderiam faltar, hein, galera? Tá com baita time aí esses dois. Campeão aí no ano 2005 e 2006. Futebol português temos um aqui, que é o Porto de 2004, né? Com o José Mourinho, né? Fazendo história com aquele Porto, né? No futebol russo temos mais um Real Madrid com mais um Cristiano Ronaldo em 2018. No turco temos o Real Madrid de 2002 com o Zidane jogando, hein? Não era treinador. Ele era jogador nessa época. No futebol ucraniano temos o Real Madrid de 2014. No Uruguai o Grêmio de 2017. E o Internacional de 2010. Ó, o Grenal vai ser lá no futebol Uruguai, beleza? E no venezuelano temos o Onse Caldas de 2004. E o Atlético Mineiro de 2013. Que está com o Ronaldinho Gaúcho, hein, galera? A torcida vai lembrar do Eu Acredito aí, né? Nesse campeonato aí de 2013, beleza? E as Copas aí também tem de cada país. Assim como tem na vida real. Ou no jogo já também já segue. Então, ó, no Canadá, galera. No futebol chinês, em Marrocos e na Nova Zelândia. Nós colocamos times aqui lendários, né? Se vocês forem ver, ó. No Canadá temos o New Balance. Século XXI, galera. Por isso tem o XX1 aqui, ó. Século XXI, beleza? É um time das marcas, mas são jogadores tops que a gente vai mostrar pra vocês. Tá certo? No chinês aqui é a mesma coisa. Tem o time da Nike, século XXI. No futebol aqui em Marrocos. No futebol marroquino tem o Puma 2021. E Nova Zelândia tem o time da Adidas 2021. Esses times, galera, vai ser difícil enfrentar. Porque eles todos, automaticamente aí, são times bons. Então, automaticamente eles vão estar lá no Mundial de Clubes. Pra enfrentar quem for campeão da Liga dos Campeões. E da Liga aí da Libertadores, né? Então, se você conseguir ganhar Libertadores, você vai enfrentar um desses times no Mundial, galera. E também aí, se ganhar aí os times da Liga dos Campeões. É um desafio legal aí pra vocês. A Copa Sul-Americana também dá pra jogar aí. A Liga Europa, né? Vai ser normal. Agora, no versão 2021, vai ser melhor ainda. A gente vai simular pra vocês verem como ficou show de bola essa Multiliga, beleza? Só mostrando aqui, ó, os times. Olha os jogadores, o nível aí dos jogadores nessa Multiliga. Aqui a gente filtra, ó, por força. John Terry, Adidas ali, ó. O time da Adidas tem o Raul, atacante. O time da Nike, Puma. Olha só, galera. Não aparece aqui nenhum time aí. Bar de Munique recente. Não aparece nenhum time aí, ó. Que vocês conhecem agora na atualidade. Só times aí que foram campeões nos anos anteriores. Olha que top, hein? Os jogadores aqui vão aparecer, ó. Se eu não me engano, aqui, ó. O Lewandowski vai aparecer com 68 de força. Mas até chegar no Lewandowski, olha quanto jogador top aí. Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. O time da Adidas, por exemplo. O valor do elenco, galera. Avaliado em 1 bilhão. Olha só o time aí da Adidas. Temos aqui, ó. Victor Valdez, Peter Cech, Fabian Barthes, Archie Leico, Felipe Lan, Marcelo, John Terry, Charles Puyol, Churan, Rivaldo, Kaká, Pirlo, Zinedine Zidane. Frank Lamper, Raul, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Felipe Inzaghi e Fernando Torres. Olha como que tá top esse time aqui da Adidas. E, galera, não dá pra comprar eles, hein? Se você for ver, ó. Eles não vão querer vir porque o time lá é nível mundial. Por mais que seu time aí seja nacional, o seu time tem que ser pelo menos continental, na verdade, pra você conseguir comprar ele. Mas olha só. O jogador mais barato deles tá 25 milhões. A gente tem só 12 milhões aqui. Então, a gente vai deixar pra sonhar mais pra frente, né? Todos eles com 16 anos. Então, vai evoluir muito. As transferências aí não vão ser tantas, assim, né? Porque eles não vão querer sair de um time nível mundial que tá ganhando tudo, assim, tão fácil, né? O jogo, ele tem essa segurança aí, né? Tem o time da Adidas, então. Tem o da Nike aqui, ó. Avaliado em um bilhão também. A gente vai mostrar a diferença também nesse valor de elenco aí num time top. Temos aqui, ó, Cacilhas, Dida, Rogério Senne, Roberto Carlos, Cafu, Maicon, Thiago Silva, né? Que não aposentou, mas já é estrela aí, né? Lúcio, Rio Ferdinand, Ronaldinho Gaúcho, Steven Gerrard, Schwaes-Tiger, Gattuso, Giggs, Ronaldo Fenômeno, Chevi-Chenko, Robinho, Adriano Imperador e Frank Ribeiria. O time da Nike aí tá top, hein? Tá mais conhecido aí os jogadores, né? Acredito que muitos vão lembrar desses jogadores que estão aí. No time da Puma, vamos ver aqui, ó, time da Puma, está o Van Der Sá, Júlio César, Jens Leman, Daniel Alves, que não aposentou, mas foi estrela aí, né? No futebol mundial, a gente sabe. Paulo Maldini, Fábio Coindrão, Nesta, Vidic, Dante, Snyder, Xavernandes, né? Do Barcelona, Deco, Iniesta, Sidorff, Riquelme, Mário Gomes, Luiz Figo, Davi Vila, Martim Parlermo e Cláudio Pizarro. Baita time aí, hein? Pra vocês estarem comprando também, se tiver dinheiro, né? Pra isso, né, galera? Então, mostramos aqui, ó, time da Adidas, Nike, Puma e faltou o New Balance, hein? New Balance está com o Buffon, que não aposentou, mas tá quase, né, galera? E a ídolo aí do futebol mundial, né? Tem aqui o Oliver Kahn, o Reina, o Zanetti, que era da Inter de Milão aí, né? Zambrota, Cicinho, Cannavaro, Pepe, Ricardo Pereira, Gilberto Silva, Xavi Alonso, Yaya Tchuré, Paul Scoles, Mascherano, Wayne Rooney, Diego Milito, Robin, Thierry Henry, Nicolas Anelka, galera, olha que baita time massa aí também, o time do New Balance, né? Eles estão bem se destacados aí, ó, vocês vão ver, porque eles estão bem evoluídos aí, a força deles, e vai evoluindo ainda mais, né? Que são apenas 16 anos ali, né? Então, tá bem legal. Já os outros times, vocês vão ver, ó, Barcelona, por exemplo, aqui de 2009, estava lá com Daniel Alves, Silvinho, né, Puyol, Andrés Niesto, ó, tinha lá o Messi com 21 anos, beleza? A gente colocou na idade que eles estavam em cada ano, 2009 ali, o Messi estava com 21, tinha Samuel Etoite, a Henri Henrique já era estrela, né? Que foi campeão aí, então, com eles. Xavi também já era estrela, e Niesto ali com 24 anos, né? Tá bem legal. E tem jogadores aí que hoje estão no futebol, igual o Sérgio Busquets, tá aqui, Thiago Alcântara, que agora está no Liverpool, estava lá também, galera, com 17 aninhos, ó, que legal. E já tá numa força boa ali, hein, pra vocês contratarem 17 anos, tá certo? Tem aqui também o Pedro, que hoje está no Roma, né? Então, tá bem legal aí os times, vocês podem verificar aí, ó, cada jogador, cada time. O Neymar estava lá em 2015 com 22 anos, tá ali, né? Tem aqui o Amada Traorê, né, que foi, surgiu ali no Barcelona, o Piquet aqui com 27 anos, novinho, galera. Que legal aí, dá pra comprar esses jogadores, estão muito top. Ó, o Corinthians aqui também. Tinha ali, ó, o Paulo Guerreiro, com 27 anos, Emerson Sheik, Renato Augusto, várias estrelas. Ó, o Paulinho, galera. O Paulinho tá voando naquela época. Foi muito importante pra conquista do Corinthians, né? Tinha o Chicão ali, com 30 anos, batedor de falta, né? Muito 10, ó, o Romarinho, com 20 anos. Romarinho que fez aquele golaço, né, contra o Boca Juniors. Muito bom aí, ó. 2002, vocês não vão conhecer tanto, alguns jogadores, né? Só os mais antigos aí, ó, Roberto Carlos. Tinha Zidane, Luiz Figo, Raul. O Raul, que era um dos maiores goleadores da Champions, né? Foi passado aí. Ainda está entre os maiores, né? Mas não é mais o primeiro lugar aí, porque Cristiano Ronaldo, CR7 e Lewandowski já passaram, né? Também tem o Benzema chegando. Então tá aí, galera. Esses são os times que vocês vão enfrentar. Olha o Milan, que legal com o Kaká. O ano que o Kaká foi melhor do mundo, né? Por isso, estrela mundial ali. Felipe Inzaghi. Então tá um time bem legal pra vocês aí disputarem. Lembrando, Flamengo aqui também, ó. Flamengo de 2019, com o Gabigol ali, ó. 21 anos. Bruno Henrique também bem, né? Então, ó, tá muito 10, então. Esse futebol aí, Multiliga do Brasfoot 2021. Vamos fazer um teste aí, ó. Vamos então até dezembro de 2021. E ver como esses times se saem, né? Como eles se saem nessa Multiliga. E vamos ver quem é campeão. Talvez você esteja curioso aí pra ver quem foi campeão de cada liga, né? Cada estadual. A gente vai dar uma passada bem rápido. E vamos simular, então, até o final do ano e ver quem se saiu bem na Multiliga. Bom, galera. Então chegamos aqui no Mundial de Clubes. E olha só quem foi o campeão. Atlético Nacional de 2016. Sendo campeão em cima do Liverpool de 2019, galera. E eles, ó, eliminaram o time da Adidas e o time da Nike. Então não é impossível, rapaziada. Pode ver aqui, ó. O Liverpool deu 2x0 na Nike. E o Atlético Nacional deu 1x0 ali no Adidas, né? Então olha que legal, ó. A Nike eliminou a Puma nos pênaltis. E a Adidas também eliminou ali o New Balance nos pênaltis. Bom, mas vamos ver como que foi esse histórico aí, né? Como que eles chegaram aí a ser campeão também. Começando aqui pelo Regional, ó. O Regional, então, ficou com o time brasileiro, internacional, né? Ganhando ali do Palmeiras. River Plate e Bocajúnior se enfrentou aqui, ó. E River Plate foi eliminado pelo Palmeiras, galera. Que legal. São Lourenço ali, o Internacional passou por ele. Aqui, então, ó. Vamos ver como ficou a fase de grupo. São Lourenço se classificou ali. Vamos dar uma passada bem rápida aqui, ó. Pro Vígado não ficar mais longo, né? Do que já está. A gente vê São Paulo ali não classificando. Ceará conseguiu classificação, hein? Fluminense não se classificou. Grêmio não se classificou. No Suminas. Suminas deu o Atlético de Madrid em cima da Juventus, hein? Que legal. Atlético de Madrid que eliminou ali a Inter de Milão. E eliminou também o Ajax, né? Juventus eliminou ali o Real Madrid. Que eliminou o Barcelona, mas perdeu aí pro outro espanhol o Atlético de Madrid, né? Quem ficou fora aqui foi o Atalanta, Nápoles. E só, né, de time assim grande, né? Real Betis ali também, né? Tem o AZ. Tá aí, ó. Então vamos ver aqui a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste deu PSG, galera. O Neymar sendo artilheiro, olha só. 14 gols em 12 jogos. O Lewandowski ficou ali em segundo, né? Com 8 gols. Inclusive, o PSG eliminou o Bar de Munique nos pênaltis, né? Tá aqui, ó. Se ele fosse aí critério de gols fora também, o PSG passaria tranquilo, né? Porque fez 2x1 ali no Bar de Munique. E lembrando aí, né? O que aconteceu na Champions, a última Champions aí. Que legal, hein? O PSG eliminou ali o Bar de Munique. O Bar de Munique tinha eliminado o Olympique de Mazel. E o PSG tinha eliminado o Penharol antes disso, né? E o PSG foi campeão em cima do Lille. Lille atual campeão francês, né? Os franceses chegaram bem aqui na Copa do Nordeste, né? Classificação aqui na fase de grupo. Leipzig ficou ali de fora. Lyon, Colo Colo, Nacional Montevideo, né? Celtic, Barcelona, Guarquil e Serra Portenho ficaram de fora. No Copa Verde aqui, ó. Deu Liverpool. Liverpool em cima do Chelsea, hein? Liverpool sendo campeão. Liverpool que eliminou a América. Eliminou ali o Manchester United. E ganhou então do Chelsea, né? O Chelsea, galera, eliminou aqui a Alianza Lima. Eliminou o Porto, que tinha tirado o Manchester City aqui nos pênaltis, né? Legal aí, ó. Fase de grupo aqui, ó. Só pra gente olhar. Everton ficou de fora. Tottenham Sport, Leicester, Xangai ali, né? Da China, Atlético Nacional e West Ham ficaram de fora. Nos estaduais, vamos dar uma passada bem rápida aqui, ó. Aqui a gente já viu o futebol no Acre, né? Quem foi ali o campeão. No Alagoano aqui, deu Clube Brugge, né? Na final ali, ele passou em primeiro, né? Foi tranquilo. A Mapaense deu então Kashima Atlas, do Japão, né? Em cima do time chinês. Primeira fase ali, ele passou em segundo. No baiano, futebol baiano, Bardi Munique deu 4x0. Tomou 1x0 ali, mas conseguiu o título, né? Sendo campeão aí do futebol baiano. Segunda divisão aqui, o Cole e o Wader Bremen subindo, né? Tem um brasiliense com futebol ali português. O Benfica foi campeão em cima do Porto. Os dois se classificaram ali pra final. O Sport caindo aí pra segunda hora, né? Do brasileirão, do brasiliense, né? Santa Clara e Rio Ave aí subiram pra primeira. No Capixaba, Espartá e Moscou foram campeão e bem, né? Em cima do Dinamo League de Moscou. Os dois do mesmo país, né? No Carioca, galera, no futebol argentino, quem foi campeão foi o Boca Junior em cima do Defensa e Justiça, né? Boca Junior eliminou bem ali o River Plate, né? No jogo de volta, pelo menos, deu 5x1. Ele tinha tirado também o Racing, né? Legal aí, primeira fase de grupo aqui. O River passou em primeiro, o Boca passou em segunda, hein? Mesmo assim foi campeão. Mas foi melhor também, né? A campanha dele, 23 pontos ali. Por pouco, o Boca Junior não fica de fora e ainda foi campeão, hein? Legal. Tá aí, então, o Independiente ficou fora ali. Segunda divisão aqui a gente vê. Quem subiu foi o Arsenal Sarandi e o Huracan. No Catarinense, o PSV perdeu pro Ajax, galera. PSV ali ficou em segunda. Ajax campeão, assim como na vida real aí, né? Cearense deu PSG em cima do Lille novamente. Olha que legal. Lille duas vezes vice aí pro PSG, né? No regional e no estadual também sendo vice. Cearense tem a segunda divisão, o Bordeaux e o Angels. Subiu aí pra primeira, né? O Gaúcho, o futebol ali espanhol, deu Real Madrid em cima do Barcelona. Real Madrid eliminou o Real Betis e eliminou o Cádiz ali também. Fase de grupo aqui, ó. Atlético passou em primeiro, Real em primeiro. Barcelona e Sevilla passaram ali em primeiro. E o campeão aí do Gaúcho, o futebol Gaúcho, foi o Real Madrid, né? É tipo um Grenal aqui, né? Internacional e Grêmio, né? Só dá os dois aí, né? Quando não, Juventude chega, né, galera? O Juventude aqui, ó. Atlético de Madrid tá ali, ó. Na segunda divisão aqui, o Girona e o Eibar subiram. Na terceira, deu Catagena e Alcoron subindo aí pra primeira, pra segunda divisão, né? No Goiano, o futebol inglês deu o Manchester United em cima do Leicester. Legal aí. Tottenham foi eliminado ali pelo Leicester nos pênaltis, né? O Manchester United tirou o Manchester City e tirou o Arsenal, né? E o Chelsea saiu aqui, galera, ó. O que o City precisava fazer na Liga dos Campeões aí, ó. 1x0 já dava City. Mas não foi isso, né? No Goiano aqui, segunda divisão, o futebol inglês, Crystal Palace e Burley subindo pra primeira, né? No Maranhense, deu colo-colo em cima do Universidade do Chile nos pênaltis, né? 5x4 ali. Mato Grossense deu Alianza Lima. No Mineirão, Mineirão deu o Atalanta, Atalanta aí, sendo campeão em cima da Inter de Milão, atual campeão da Serie A Team, né? Que eliminou aí o Sassuolo e eliminou também o Milan. A Atalanta eliminou o Hellas Verona e o Roma. A Juventus saiu pro Sassuolo, hein, galera? Batou feio ali 0x0 e não se classificou. Quem subiu foi o Torino e o Genoa, né? Pra primeira divisão. No Paraense aqui, ó, deu Atlético Nacional, né? Ó, Atlético Nacional ganhando legal aí, hein? Mas não é o mesmo, né? Tem a segunda divisão aqui também, ó, que é o Independente Medellín. E o Alianza Petroleira subiu aí pra primeira. No Paraibano aqui, deu Penharol em cima do Nacional. No Paranaense aqui, ó, deu Paoc em cima do Ferenquevário. No Paulista a gente vai pular, porque eu sei que vocês estão curiosos. Vamos pro Pernambucano aqui, ó, deu Istambul-Bazaquer em cima do Besiktas, né? Sendo campeão. E a Ui deu Universidade Católica e LDU aí, né? Sendo vice. Potiguar, ali, deu Serro Portenho. Rondonense, deu ali Estudiantes de Merida, né? Sendo campeão em cima do Caracas. Roraimense, deu América em cima do Auli e Lau, né? Legal ali, ó, o México jogando contra outros times. Tem também aqui a segunda divisão, o Carabaghi subindo aí junto com a do Rai. Time do Dudu, hein? Legal aí também. No Sergipe, deu Toronto em cima ali do Columbus Crew. Sergipe 2 aqui, New York City subindo aí pra primeira divisão, né? No Sumatogrossense aqui, deu Apollon. Copenhague foi campeão em cima do Apollon Limassol, né? E no Tocantinense aqui, deu um time aqui campeão, galera, que eu nem sei falar o nome em cima do Slavia Praga, né? Os times aí, se eu não me engano, da Sérvia, beleza? No Paulistão, ó, quarta divisão. Deu Ferroviária e Ituano. E Ferroviária foi campeão ali, né? Criciúma chegou perto ali também. Não sei se sobem dois times ou quatro, né? A gente pode até conferir depois. Aqui, ó, na terceira divisão, deu Paissandu em cima do Jacuipense. Ibiranga chegou ali também, em volta redonda, né? Se a gente for ver aqui, ó, cai quatro times, ó. Pode ver que caiu aqui o Botafogo, da Paraíba, Oeste, Noroeste e Santa Cruz caíram aí pra quarta divisão, né? Na segundona, deu Havaí em cima do Vitória, hein? O Botinha aqui não chegou, né? O Botafogo, nem o Vasco, hein, galera? Vamos ver onde que eles parou aqui, ó. O Vasco, ele... Olha só, galera, o Vasco caiu pra terceira divisão aqui do Paulista, né? Que seria do Brasileirão, né? O Cruzeiro também, hein? O Cruzeiro caindo aqui pra terceira divisão, junto com o Brasil de Pelotas, Vasco da Gama e Curitiba, né? Foi os que caíram aí, então, pra terceira divisão. Quem subiu, então, a gente viu aqui que foi o Havaí, Ponte Preta, Vila Nova e Vitória subindo aí pra primeira divisão. Que teve ali como campeão o Palmeiras em cima do Internacional. Que legal aí, ó, Palmeiras sendo campeão. Nos pênaltis, hein? Nos pênaltis ali, 8x7. O Palmeiras, então, que eliminou o Grêmio e eliminou o Atlético Goianiense, né? Internacional passou pelo São Paulo e passou pelo RB Bragantino. Vamos ver quem caiu aqui pra segunda divisão, ó. A gente vê aqui que foi o Corinthians, foi o Atlético Mineiro, Bahia e Cuiabá. Foi eles que caíram aí pra segunda divisão. A gente vê aqui, ó, que não cai um por cada liga, galera. Cai por número de pontos, ó. Aqui o Corinthians tem 11 pontos, ó. Pode ver que ele foi o segundo time pior do campeonato, né? E aqui, ó, os três piores do campeonato ficaram na mesma liga, né? No mesmo grupo ali, grupo 4. Eles estão com 14 pontos, ó. Por pouco ali o Sport não cai. Chapecoense também, né? E o Corinthians ali caindo, então, pra segunda divisão, beleza? Diego Souza sendo artilheiro aí. Bruno Henrique, Gabriel Verão, ó, tudo ali. Bem legal aí. O time do Flamengo em peso aqui. Bom, então foi isso que aconteceu aí nos estaduais, né? Que é meio que um futebol nacional, a gente vê aí, né? Já no nacional, galera, a gente vai ver aqui, ó. Pode ver aqui, galera, que as ligas, ó. Que tem os times aí que são lendas, né? Campeões da Liga dos Campeões, da Libertadores. Vai tá sempre assim, galera, ó. Eles vão tá sempre com uma pontuação, olha só. E quantos gols eles fizeram na competição. Então eles vão tá sempre voando. Os times aí, ó, do Chantons Game vai tá sempre sofrendo e apanhando. Tomando muito gol, olha que legal. Então a gente fez isso pra eles justamente se classificarem. E os jogadores continuarem evoluindo, né? Olha só o Lewandowski, galera. Fez 74 gols em 46 jogos. Se a gente achava que 41 gols aí na Buda Sliga era muito, olha só. 74 gols, hein? Lewandowski voando aí, né? O Lewandowski bem provável em 2020, né? Até porque os outros anos ele não tava. E aqui nas rodadas você vê, ó. 6x0, o Champions Game ele tomou. Depois tomou 4x1. E vai indo, ó. 3x0, 5x0 na verdade ali, né? 4x0, 6x0, 7x1. Dá até dó do time do Champions Game aí, galera. Olha só 8x1, tá vendo? Porque os times são bem inferiores mesmo, só pra cumprir tabela. 7x0. Aqui dá pra ver até o maior goleado, ó. 7x0 foi o maior goleado aí que o time Champions Game tomou no futebol alemão. Nos futebol argentino, pode ver 7x0 aqui, ó. Do Boca Juniors. Os 4x0 se classificam tranquilo ali, né? Pode ver. Pontuação. Flamengo de 2019 ficou em segunda, hein? Foi por pouco ali. Gabigol fez 69 gols. Que da hora ali. Então fez muito gol. Tem o Arrascaeta aqui, tem o Gabigol. Então tá aí. Só que o Boca Juniors de 2003 foi o campeão. Futebol belga deu aqui tchau, tranquilo, né? Fernando Torres sendo artilheiro, drug body também. Maior goleada foi 8x0. Olha só. Champions Game sofrendo aí na mão dos times lendas, né? Na Bolívia deu o Olympia aqui e LDU, né? Pode ver que tá tranquilo também. A quantidade de gols aí vai ser sempre assim, né? No Canadá, galera, olha o time da Nike. 136 pontos, né? Só empatou um jogo e ainda teve um empate, hein? E não perdeu nenhum. Tomou apenas 8 gols em todos os 46 jogos, tá vendo? 46 jogos. Ronaldo Fenômeno fez 70 gols. A maior goleada, ó, foi 9x0 que o time Champions Game aí tomou. Então do time da Nike, hein? Tá muito aí tranquilo pra eles. No Chile aqui, ó, o Palmeiras e o River Plate 2015 tá tranquilo ali. Classificação, Rony fazendo muito gol aí, né? Maior goleada foi 7x0. Vocês vão ver só assim, galera. Maior goleada vai ser fácil aí achar. Vai ser muito fácil aí, ó. Tem o time do Canadá aqui, ó. Olha o Chanry Henry. 80 gols em 42 jogos. 8x0 ali o maior gol. Maior goleada, né? Então tá muito tranquilo aí pra eles, ó. Pode ver. O futebol espanhol. Então eles vão estar sempre se classificando. As derrotas que eles têm aqui, às vezes, é jogo contra eles mesmo, né? Então tá bem de boa. Olha o Messi chegando aqui, galera, ó. 76 gols. O Messi de 2006, hein? O Messi mais novinho aí da competição chegando bem. O Real Madrid sendo campeão aqui. 2016. Mila ficando em segundo. 82 gols. O Gartbey fez. O Cristiano Ronaldo fez 57. Tá ali, ó. Entre os melhores. No inglês aqui, ó. Tem o Wernie Roney fazendo 74 gols. O Cristiano Ronaldo tá ali também. O campeão foi o Chelsea de 2021, hein? Chelsea aí de 2021. Foi o campeão, beleza? Já está aí na Multiliga, né? O Milan de 2007 sendo campeão com o Felipe Inzaghi, ó. Fazendo 81 gols, hein? É muito gol. Em Marrocos, o time da Puma tem aqui, ó. Também não perdeu nenhum. Jogo invicto. A maior goleada foi 8x0, mas bem provável que teve mais de uma vez aí. 8x0, né? No Nova Zelândia aqui também, ó. Foi invicto. O time da Adidas. Olha o Raul, galera. Fez 95 gols, hein? Eu acho que esse aí foi o recorde. 8x0 ele também. Maior número de gols. Mas vamos ver aqui o Brasileirão. Na Série D, quem foi campeão foi o Copenhague, hein? Copenhague sendo campeão da Série D. Vamos ver os times que chegaram aqui, ó. Não tem time brasileiro? Tem. Tem aqui, ó. Juventude, né? RB Bragantino. Os dois aqui não se classificaram. Só o RB Bragantino. Mas já perdeu aqui pro Zassuna, né? Então, o time brasileiro precisando de um empurrão aí, galera. O Salzburgo também tá aqui, mas não é os times brasileiros, né? Tá aí, ó. Fase de grupos, vamos ver. Tem aqui alguns brasileiros. Tem o Atlético-Gremiense. Fortaleza, Chapecoense, tava ali também. E é isso, ó. Não teve aí outros times brasileiros, hein? Pra representar o Brasil no futebol brasileiro na quarta divisão. Teve a fase preliminar aqui, ó. Mas não tinha brasileiros também. Na Série C, vamos ver quem foi campeão. Foi o Tigres. Tigres sendo campeão em cima do Ledes, hein? E o time brasileiro aqui não apareceu também, galera. Olha que interessante, ó. A gente pode ver aqui que não tem time brasileiro. Somente aqui, ó. O Atlético-Mineiro chegando ali, mas sendo eliminado pelo Barcelona-Guaiaquil. Olha o Rangers eliminando ali o Arsenal também. Benfica saindo pro Kashima Antlers. São Paulo saiu pro LSDU. Roma saiu pro Ledes, que foi o atual aí campeão, né? Que legal aí, ó. Tá bem 10 aí o futebol brasileiro. Corrigindo, né? O Ledes foi vice-campeão. Mas está aí na próxima divisão, né? Na Série B. Na fase de grupo a gente vê aqui, ó. The Strongs saíram ali. PSV ficou fora. Quem foi rebaixado aí, ó. Foi o Frankfurt. Colo-Colo. AZ foi rebaixado também. E o Ceará foi rebaixado aqui, hein? Santos não se classificou. Quem mais aqui não se classificou foi o Fluminense, né? Tem um bug aqui, ó. Mas dá pra ver. Universidade Católica, Lásio. Valência ali não se classificou. Então tá aí. Os times que classificaram não conseguiu aí avançar, né? Os times brasileiros, né? Pelo menos aí não conseguiram ir bem, né? Mas e na Série B? Vamos ver aqui se tinha somente um brasileiro na Série B, né? Se eu não me engano. Vamos ver se ele foi bem, né? O único brasileiro na Série B era o Grêmio, que ficou em 17, não é? Não foi bem aí o time do Grêmio. O Barley Verkussi foi campeão bem ali também, com 86 pontos. Subiu. Milan, Atalanta e Nápoles sendo aí, então, promovidos, né? Para a primeira divisão da Multiliga. Ficou muitos times aqui em meio de tabela, né? Times bons, né? O Nápoles quase perdeu a classificação ali para o River Plate, né? Por causa de um empate bem provável, né? Boca Juniors também chegou bem. Nacional, Espartá com Moscou. Everton estava ali. São Lourenço aqui quase caiu, junto com o Sporting. Não ficou muito longe aqui também o Grêmio, né? Do rebaixamento. Não foi tão bem. Quem caiu foi o West Ham. Atlético Nacional, que foi campeão lá no estadual, né? Zenit. O Real Betis aí sendo rebaixado, então, né? A Ole Douglas Costa aparece aqui, galera, com 19 gols aí em 44 jogos, né? E na Série A, que a gente quer saber aqui quem foi o campeão, galera? Foi o Bayern de Munique, por pouco, hein? Borussia Dortmund ficou na cola deles ali. Só não ganhou por causa do saldo de gols e número de vitórias, que era maior, ó. Se não, ia dar ali Borussia Dortmund. O artilheiro foi o Lewandowski, Neymar aparece ali também, Mahrez, Haaland, né? O melhor ali foi o Lewandowski junto com o Cristiano Ronaldo. E os times brasileiros, onde eles ficaram, vamos ver aqui, ó. Olha que legal, hein? Manchester City ali, Juventus, Real Madrid, Manchester United, PSG e Inter de Milão, ó. Estão azulzinhos aqui, hein? Parece que a gente já tem um spoiler aí. A gente vai ver por que que eles estão azulzinhos. Isso aqui é classificação para Libertadores, galera. Vamos ver por que que eles já estão classificados, hein? Internacional se classificando ali para a Sul-Americana, né? Da Multiliga. Flamengo não conseguiu classificação e Palmeiras também ficou de fora. Quem caiu para a Série B foi o Marzelli, RB Leipzig, Porto e Leicester aí, sendo então rebaixados. Que legal, hein? Muito 10. Vamos ver aqui quem foi o campeão da Copa do Brasil. Um dos azulzinhos ali é a Copa do Brasil, galera. Vamos ver quem foi. Foi a Inter de Milão, ó. Inter de Milão sendo campeão em cima do Barcelona. Barcelona que eliminou o Bar de Munique bem aqui na semifinal, né? Inter passou pelo RB Leipzig, mas foi por pouco, hein? Tomou 3x1 no jogo de volta ali. Também aqui passou pelo PSG, a Inter de Milão. Eliminou o Borussia. Foi aí aos trancos e barrancos, né? O time da Inter de Milão, ó. Foi nos pênaltis ali, né? Tá difícil aí, hein, galera? Vocês podem ver aí que nas quartas de final já não tem mais time fraco, hein? Nas quartas de final aqui, ó. Já não aparece mais time fraco nem nas oitavas, né? Não tem nenhum time fraquinho não, hein? Então vai ser difícil aí vocês conseguirem vencer essa Copa do Brasil e a Série A aí, né? A Multiliga Série A. E nos torneios internacionais, galera? Vamos ver quem foi campeão na Libertadores. Foi o Atlético Nacional, a gente viu lá, né? E foi em cima do São Paulo de 2005, hein? São Paulo de 2005 tinha eliminado ali, ó. O Corinthians. O Corinthians ali, então, sendo eliminado. Chegou bem, hein? O Palmeiras ali também foi eliminado. O Palmeiras de 2020, né? O único time que chegou bem foi o Real Madrid. E de times atuais aí, né? Pode ver o Real Madrid é do Brasil ali, né? Na Multiliga. Os outros são times aí, ó. Lendas, né? Times históricos que estão aqui. Foi eliminado pelo Palmeiras, né? O Real Madrid. Mas passou bem, ó. Eliminou o Atlético Mineiro ali, né? Do Ronaldinho Gaúcho na época. Barcelona saiu ali também. Atlético de Madrid. Foi esses times aí que saíram. Vamos ver aqui a fase de grupos. A fase de grupo aqui tem o Palmeiras passando em primeiro. O PSG foi classificado ali, galera, pra sul-americana. A gente vai ver. O Límpia foi mal ali, né? Olha o Juventus também ficando em último, colocado. Aqui tem também o Atlético de Madrid passando em primeiro. Tinha um time Champions Game ali, ó. Do Equador. E um da Venezuela. E um da Argentina, hein? Classificou pra Libertadores. Mas não foi bem, né? Foi só pra cumprir tabela. Tomou 32 gols, né? Olha só. A maior goleada ali, ó. 7x0 no Champions Game. O Bayern de Munique ficando de fora aqui, galera. Do grupo de São Paulo. E Atlético Nacional, hein? Os times que foram aí pra final. Por isso que o Bayern foi mal, né, galera? Olha só. Boca Juniors aqui também ficando fora de 2003. River Plate de 2018, né? Então tá aí, ó. O Barcelona. O Flamengo de 2019 ali conseguiu a classificação. Na fase preliminar, ó. O Barcelona foi bem... Foi bem assim, né? Jogando contra o time Champions Game fica fácil, né, galera? Ganhou ali. Tem a Juventus também que foi ali pra fase preliminar, né? Já na Liga dos Campeões a gente vê quem foi campeão aqui. Foi o Liverpool de 2019. Em cima do Real Madrid de 2018, hein, galera? Que legal. O Liverpool que foi vice, né? Em 2018 pro Real Madrid. Também aqui, ó. O Liverpool eliminou o Chelsea de 2012. De Drogba, né? Eliminou ali o Barcelona do Neymar. E Messi. Eliminou também aqui, ó. O Liverpool. O Barcelona de 2011, né? Eliminou bem ali também. Nas oitavas, né? Então olha quanto o Real Madrid aqui, hein? Praticamente todos os Real Madrid conseguiram vaga ali. Mas o de 2016 foi eliminado pelo Barcelona de 2006. O Milan ali foi eliminado pelo de 2014. O Real Madrid de 2018 eliminou o Real Madrid de 2002. E o Chelsea eliminou o Real Madrid de 2017, né? O Chelsea de 2012. Tá aí então os dois se enfrentaram na final, né? O Liverpool e o Atlético Nacional. E o Atlético Nacional se deu melhor aí, né? Já aqui, ó. Nas competições. Vamos mostrar pra vocês a CONCACAF, ó. Pode ver que o New Balance aqui, ó. Ganha uma facilidade a 8x0. Então é garantido pra eles, galera, no final aí, ó. Estarem no Mundial de Clubes, tá vendo? 6x0 e 7x0. Vamos ver aqui o outro, ó. Liga CAF. 6x0 e 7x0. Oceania aqui, ó. 5x0, 6x0. Então é bem tranquilo pra eles. Na Sul-Americana, quem foi campeão foi o PSG em cima do São Lourenço, ó. PSG que eliminou mais uma vez o Bayern de Munique. Eliminou o Chelsea, né? São os times aí da Multiliga mesmo. E eliminou o Flamengo, hein? Eliminou bem o Flamengo ali, então. Time do PSG. O Boca Juniors ali foi eliminado pelo Chelsea. O Flamengo saiu pro Borussia Dortmund, né? Internacional ali eliminou o time do LDO de 2008. Então foi bem legal aí, ó. A Copa Sul-Americana também. Quem chegou bem, então, foi o PSG garantindo vaga aí na próxima Libertadores, né? E aqui o único que tava disputando, ó, foi o Chelsea na fase de grupo, que passou tranquilo ali. Liverpool, Borussia Dortmund também. Internacional, Flamengo e Inter de Milão. Você vê que são seis vitórias aí, tranquilo. Só o Internacional que perdeu aqui, né? Mas tá ali, ó. 6x0, maior goleada. Gabigol, sendo artilheiro ao lado ali de Alland, né? Tá aí, galera. Tá bem de boa aí pra ser campeão. Contando com os times Champions Game, né? Se for jogar contra os outros times, vai ser mais difícil. E o Milan, de 2007, foi campeão em cima do Bar de Munique de 2013 aqui na Liga Europa, né? Conseguindo vaga aí também. Então foi bem de boa aí pras equipes ganharem a Liga Europa, né? Olha que legal aí, ó. A fase de eliminatória, né? Os times Champions Game, galera, é muito difícil ganhar aí algum jogo. Algum campeonato, né? Tá vendo? 7x0 ali. Maior derrota, né? E foi isso aí que aconteceu, então, nesse experimento, nessa Multiliga, galera. Vocês gostaram? O que vocês acharam aí? Será que é um desafio e tanto pra vocês jogarem aí, ó? Trazer um time lá da 4ª Divisão, tipo um companhaga aí, ó, pra primeira. Ser campeão da Libertadores. Após ser campeão da Libertadores e ir pro Mundial, ó, que você vai jogar contra times aí lendas, né? Ó, Adidas, Nike, Puma, New Balance. Times aí que foram campeões já da Liga dos Campeões, que estão num nível também muito 10, top, estrela, né? Então vai ser um desafio e tanto. Lembrando também que quando vira campeonato aqui, ó, muitos jogadores que estão estrela na Multiliga, eles vão pra fora, galera, porque eles vão pra time grande, né? Então, os times grandes da Europa, que são aí os campeões do século XXI e os times aí top também das estrelas, eles vão contratar esses jogadores. Vamos aqui pegar um time e mostrar pra vocês, ó, vamos pegar o Rangers, né? Que tá na 2ª Divisão, hein, do Brasileirão. Vamos assumir eles aqui. 12 milhões e vocês vão ver aqui o histórico de transferência de jogadores, de todos os jogadores. Olha só, o Mbappé foi comprado pelo Lyon, mas já foi pro Barcelona de 2015, olha que legal. O Akraf já foi pro Barcelona de 2015, Lautaro Martínez por Liverpool de 2019. Então, os jogadores estrela, ó, vão acabar saindo tudo, ó. O Havertz, né, foi pro Porto de 2004, o Sancho foi pro Real Madrid de 2002, o Alland aqui, ó, foi pro Liverpool de 2019 também. Os caras, eles tão montando um baita time aí pra continuar sendo um baita time e um desafio e tanto aí pra vocês, beleza? Olha o Steam Champions Game ali, comprando um do outro, né? Vocês vão ver aqui o Steam Champions Game, ó, vamos mostrar pra vocês o nível, né, dos times aí de Champions Game, galera, ó. 33, isso porque são jogadores que foram admitidos aqui, né, no Jundiores, né? Eles que foram admitidos, tá aí, galera, mas eram muito mais inferiores, né? E aqui os times, ó, Bar de Munique 2013, 2020 ali, ó, continua investindo, ó. Eles trouxeram aqui o Bruno Fernandes, ó, Bruno Fernandes aí do Manchester United. Pode ver aqui, ó, os times são todos de Tuvalu. Todos os jogadores aí dos times top da Multiliga são de Tuvalu, exceto os times do Brasil. Então, se você ver aqui, ó, times com outra nacionalidade, pode ter certeza aí que houve, então, transferência, beleza? Ó, o Bruno Fernandes aqui, ó, pode ver que ele veio do Manchester United, ó, jogou 85 jogos lá em 2021 e agora veio disputar aqui pelo Bar de Munique 2020, né? Tem uns outros times aí, galera, vocês podem ver também, ó, mas dificilmente aí um time do Brasil, da Multiliga, vai comprar esses jogadores. Então, não torna tão difícil aí a Multiliga, o difícil é vocês ganharem aí o Mundial de Clubes, né? Fazer toda essa carreira aí, né, no ano, chegar no Mundial e ser campeão vai ser um desafio e tanto, né? Mas não vale voltar o jogo, hein, galera? Senão vai perder a graça, né? Então, faça aí o desafio, se você chegar e perder, recupera aí durante o ano, investe de novo no time, beleza? E pode ver aí, ó, olha o Lewandowski que foi para lá no time do América, hein? Time do América aqui, ó, o Lewandowski que foi jogar lá. América, se eu não me engano, tá na segunda divisão, hein? Que legal, hein? Então, tá aí, galera, ó, vocês vão ver, ó, o Mbappé foi lá para o Olympique de Marzeli, teve umas transferências legais dentro do próprio Multiliga aí, ó, que interessante, galera, o Multiliga. O Olympique de Marzeli aqui vendeu alguns jogadores, né? Até o Paia ali foi para o Nápoles e trouxe aí, então, o Engolo Kanté, né? Engolo Kanté, baita jogador aí. Atlético de Madrid aqui continua com o João Félix, mas vendeu alguns jogadores, ó, o Correia, saiu, o Suriano, o PSG. Com o Dogbia foi para o Manchester United, olha que legal. Trouxe o Maurício lá do Internacional. Renan Lodi foi para o Palmeiras, hein? Que legal aí, ó, o Renan Lodi indo para o Palmeiras. Então, tá bem legal aí. Vocês vão ver que tem bastante mudança aí em cada temporada que inicia. Vocês vão ver que é bem legal aí, ó, o Real Madrid mesmo aqui. Vocês vão ver as transferências? Édor Militão foi para o Palmeiras. Nátio Fernandes saiu. Vinícius Júnior indo lá para o Milan, galera, que legal aí. Lucas Vazquez indo para o Bar de Munique. Natan Ake do Manchester City vindo aqui para o Real Madrid, né? Ficou bem legal aí, então, as transferências. A Multiliga é assim, galera, bem legal o desafio e tanto para vocês fazerem, beleza? No Liverpool, galera, olha que interessante. Se a gente for ver aqui, ó, o Salah foi vendido para o Atalanta. O Chamberlain foi vendido para a Juventus. Então, olha só como que tá o mercado da bola aí na Multiliga. Só jogador top indo para lá, para cá, né? Então, tá muito 10 aí, ó. Ah, e um outro detalhe, galera. Olha só, se a gente for ver aqui, ó, o ranking de artilheiros, os melhores de sempre. Olha só o Raul, 126 gols em 66 jogos. Neymar com 116, Ronaldo Fenômeno com 116. Cristiano Ronaldo de 2014, olha que legal. Então, tem muito jogador top aí para vocês comprarem. Que estão fazendo muito gol, porque estão em ligas aí que os times Champions Games são muito inferiores, né? Se a gente digitar aqui, ó, Cristiano Ronaldo. Olha quantos Ronaldo vão aparecer, galera, para vocês aí escolherem se querem comprar. Olha só que legal. Cristiano Ronaldo tá na Atalanta, hein? Saiu da Juventus, foi para Atalanta. Olha que legal. Muito 10 aí, ó. Cristiano Ronaldo tá aqui na Atalanta. Veio por 33 milhões. E o Salah, que veio para Atalanta, já foi embora também para o Barcelona de 2015, hein? Então, tá aí, ó. O Anjo Corrêa também já foi para o PSG. Já chega e sai, galera, alguns jogadores aí, ó. Mas o Cristiano Ronaldo tá aqui com 37 anos, mas eu tenho certeza que você não vai querer o de 37 anos, né? Tem aqui o do Manchester United, ó. 78 milhões também, né? 23 anos. Tá jogador top ali, ó. De lado de Rene Rooney. Pode ver que esses times, galera, é muito difícil aí eles venderem jogador, né? Pode ver que quando vende é só para os times aí também que já são outro nível, né? E vão comprar aí de times também inferiores, ó. Pode ver, então, os Cristiano Ronaldo não saíram dos seus times, somente aí o que estava na Juventus. Porque a Multiliga, o movimento é desse jeito mesmo. O mais caro aí que o Cristiano Ronaldo é o mais novo, né? 78, porque ele tá com a força ali a maior. Beleza? Então, vocês podem escolher aí, ó. Tem o Lionel Messi também, que vocês podem estar procurando aí. O Messi que foi campeão quatro vezes, né? Da Liga dos Campeões, tá aqui os quatro. E o Messi da atualidade aí, ó. Do Barcelona, que vendeu o Antônio Griezmann para o Ajax. Pedro para o Nacional. Fez uma venda boa. O Agüero foi lá para o Rangers, hein? Acabou de chegar e já saiu o Agüero. Eric Garcia voltou para o time inglês, né? Só que saiu do City, veio para o Barça, agora voltou para o Chelsea lá. O Firpo foi para o Napoli. Então, tá aí, Anso Fátima lá para o Sporting. O Messi permaneceu. Coutinho ali também, né? Tá aí, galera. O Messi com 19 anos é o melhor Messi ali. Imagina ter o Messi, o Cristiano Ronaldo aí novinho, seu time. Fica aí a critério de vocês, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dê seu like aí e se inscreve, que a gente vai estar sempre trazendo aí vídeo para vocês, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Olha, o jogo tá muito legal aqui, hein? Acho que a gente vai até fazer uma simulação aí. Dez anos à frente, como que vai estar essa multiliga, hein? Vai ser legal, hein, galera? Valeu, um abraço!